A nossa equipe está aqui no bairro de São Sebastião para falar com o ex-vereador Michirico, que vai falar sobre essa limpeza aqui da associação e dos moradores aqui sobre essa capina. Michirico, como surgiu essa ideia hoje? Essa ideia foi surgida aqui dos moradores do bairro de São Sebastião, que a gente sempre tem aqui o bairro de São Sebastião quando a gente sempre tem aquela união. E a gente se reuniu aqui hoje para a gente fazer essa limpeza juntamente com os moradores, vocês que estão tão vendo aqui, todo mundo se empenando, os comerciantes também ajudaram para comprar alguma coisa, uma merenda para as pessoas fazerem essa limpeza. Porque aqui é o central do bairro de São Sebastião, é a estação. Aqui você vê o bairro do bairro de São Sebastião, que está cheio de mato. E a gente, para passar a semana santa, já está chegando. Para não ficar uma semana santa cheio de mato, mato alto. E aí a gente se reuniu, estamos aqui juntamente, o Negão, o seu torneiro também está empenhado aqui, os cabeças aqui deste movimento. E a gente está aqui fazendo o nosso papel como morador do bairro de São Sebastião. Agora, Michirico, são mais voluntários aqui, né? Todos aqui são voluntários, né? Aqui do bairro de São Sebastião, para a gente, como eu já fiz, a gente está fazendo isso aqui, é uma corrente que a gente está fazendo o bairro de São Sebastião para a semana santa aqui, para que tenha uma visão melhor. Tudo o IPI, os meio-fio pintados, tudo aqui é doação dos comerciantes, que nos ajudam hoje, estamos fazendo isso aqui ao peito do nosso pai de São Sebastião. Agora faz tempo, né, Michirico, que aqui não recebe o roço, né? Pois é, pois é. Aqui a gente não pode ficar de braço cruzado, senhor Amor, não pode ficar de braço cruzado. E quando eu fui vereador, o culto sabe, e hoje eu sou o primeiro suprente da Câmara, e sempre quando o povo se manifesta, e eles me convidam para eu estar de frente, estarei aqui e serei, e vou estar até o fim da minha vida, e frente à situação do bairro São Sebastião que hoje se encontra. Bom, Michirico, para finalizar, você quer passar, deixar algum recado aí para as autoridades, que possam olhar com bons olhos para o bairro de São Sebastião, que é um dos maiores bairros da cidade? Pois é, senhor Amor, eu faço esse convite às autoridades, nós não estamos criticando nem A e nem B, estamos fazendo pedido como morador do Bássio Baixão, e que venha fazer o anseio da população do Bássio Baixão, e o que o Bássio Baixão está precisando, está carente há muito tempo. Ok, essa entrevista foi com o grande Michirico, aqui falando sobre a capina aqui, uma manutenção rápida aqui do bairro de São Sebastião, em frente à velha estação. Obrigado a todos, e estaremos até o fim da luta ao bem do povo tibirense.